Salve galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Vou fazer um videozinho rápido e diferente aqui hoje. Vamos falar dessa polêmica que tá acontecendo do Silver Cop e eu tava assistindo aqui o vídeo do canal do Gustavo Lázaro, até uma resposta aí pro Gustavo Lázaro, que durante o vídeo dele aqui, que ele tá vendo um vídeo de um canal de um policial aqui, sobre a questão do caso e tal e tudo mais, ele até meio que, ah, será que é verdade isso? Mas é uma resposta pra ele também, comentar um pouco sobre o que tá acontecendo. Infelizmente, esse tal de Silver Cop eu não conhecia, eu sou aqui de Paranavaí, meu canal aqui de Paranavaí, eu moro aqui em Paranavaí. Eu não conheci esse cara, não conheci o conteúdo dele. Eu fui a conhecer agora por causa dessa polêmica e essa polêmica, ela tá sendo causada por a seguinte situação. Esse vídeo aí que foi compartilhado e que fez bastante sucesso, que é o vídeo onde ele supostamente estaria indo na casa de uma pessoa que chamou a mãe dele, eu não vou dizer a palavra aqui pra mim não ter nenhum problema na internet, no YouTube, mas foi um, supostamente, ele foi racista com a mãe dele e aí ele foi cobrar o cara na casa dele. E aí ele, quando o cara sai lá, ele discute com o cara, dá um tiro pra cima e dá um tiro no portão. E isso foi filmado e postado na internet. Eu vi esse vídeo algumas semanas atrás, mas eu não tinha noção que era daqui da cidade, eu não tinha noção desse cara, eu não conheci o conteúdo desse cara. E aí eu fui conhecer a história porque o rapaz que morreu há dois dias atrás, no acidente, não vou citar nomes aqui também, mas é amigo de familiares meus, né? E amigo de amigos meus também. Não conhecia a fundo o rapaz, mas já fui em várias festas aí, várias confraternizações familiares em que ele estava com a família dele, com os filhos dele. Esse rapaz que supostamente ajudou aí o Silver Cop a fazer o vídeo, não sei qual que é a relação que ele tinha de amizade com esse Silver Cop e tal, mas ele participou, sim, desse vídeo. E só que o que acontece? Esse vídeo, ele era vendido como uma verdade, como se tivesse realmente acontecido, mas não. Esse cara aí, pelas pesquisas que a gente tá vendo e tá todo mundo pesquisando ainda atrás, até a polícia tá envolvida no assunto, ele é um cara que cria conteúdo bait, que é um conteúdo falso, conteúdo que ele inventa e vende como verdade. E a galera abraçou a ideia mesmo que o rapaz lá seria racista, inclusive, infelizmente agora, há dois dias atrás, com a morte dele, começou todo esse barulho, todo esse bafafá, porque a galera tava falando que sim... Tava comentando aí na internet, uns comentários pesados assim, tipo, sim, esse cara devia ter morrido, porque ele era racista e tal, tudo mais. Só que aí foi onde a casa caiu pro cara, porque ele tava no carro do Silvercob, esse cara, em algum lugar aí no litoral, ou no... não sei, em algum lugar aí que ele sofreu um acidente, mas não foi aqui na cidade, não. Não sei se foi na região, acho que foi na região do litoral do Paraná aqui. E aí a galera falou, não, o cara tinha que morrer, que era racista, mas não, gente, o cara era pai de família, o cara era... era super gente boa, ele não tinha nada a ver. Ele simplesmente tava metido com esse cara aí, que faz esse tipo de conteúdo, até onde eu não sei qual que é o rolê de todos os dois, né, e a cumplicidade dos dois. Sei que ele sofreu um acidente, num carro onde o Silvercob tava dirigindo, e o cara, infelizmente, acabou falecendo aí. E... E é um cara que é amigo de amigos meus, e todo mundo ficou muito chateado com tudo isso que aconteceu. É, e tudo isso que tão falando do cara também, né, eu tô batendo toda hora a mão aqui nessa porra. É, desculpem. E respondendo ao Gustavo Lázaro aí, não sei se esse vídeo vai chegar a ele, eu comentei lá no vídeo dele, tô com o vídeo dele aqui aberto, o nome do vídeo é A casa caiu para o Silvercob, no... no... no canal do Gustavo Lázaro, e sim, Gustavo Lázaro, infelizmente essa história é verdade, todo o conteúdo que esse cara posta é fake. Desculpem, o vídeo do... do... do Silvercob... desse vídeo do suposto racismo aí que... é... aconteceu também é fake, até onde eu sei também a polícia tá atrás do Silvercob pra ver a questão da arma que foi usada no vídeo, que aparentemente é uma arma verdadeira, mas não se sabe se a munição que foi usada foi de verdade ou não, enfim. Tão procurando o cara pra esclarecer as situações, ele até fez um vídeo já assumindo toda a situação, e... e é isso, cara. Se você acreditou no vídeo, se você ainda tá compartilhando com a verdade, isso é mentira. O rapaz que tá envolvido no vídeo, infelizmente faleceu, e ele não era... é... é... racista, ele não... não fez nada contra a mãe de Silvercob, era um conteúdo totalmente bait, infeliz, e infelizmente aqui na cidade temos vários youtubers, assim como eu, que produzem conteúdos... é... que não são desse tipo, são outros tipos de conteúdo, né, tem vários streamers aqui na cidade também de games, mas infelizmente o cara que fez sucesso, foi fazer um... um tipo de conteúdo que é... totalmente desinteressante, mentiroso, e infelizmente... é... acabou culminando numa situação muito... complicada e muito infeliz pra família do rapaz, que acabou falecendo aí. é... espero que tenha respondido o Gustavo Lázaro aí, é... caso esse vídeo chegue a ele, é... e é isso, gosto muito do seu conteúdo, Gustavo, mas infelizmente... é... a gente tem que falar dessas merda, né, e é isso, cara. é... galera, é isso, é o que eu tenho a dizer, e até o próximo vídeo, valeu!